E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje. Apesar da cara de sono aqui, eu tô muito de boa, tá ligado? Por quê? Mano, eu tô aqui em São Paulo, tá ligado? Tô em Barão Coqueira aqui, não dá pra mostrar os prédios. Aí cês vê que eu tô em São Paulo, que não tem pré pra todo lado, né? Prédio, 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 prédio e o coqueiro. E hoje, mano, vai ser um dia assim, bem louco, tá ligado? Por quê? Tem uma festa pra gente ir à noite, tá ligado? Só que ao longo do dia, mano, a gente tem um monte de coisa pra fazer. Tem que ir numa loja de roupa, tem que ir num dentista daqui de São Paulo e também na festa de lançamento da essência do Kevin, mano, das homens. O rolê, mano, vai ser loucura, tá ligado? Então a gente tem que sair daqui de onde tá agora pra começar esse dia. E eu acho que a gente vai começar pela loja de roupa. E aí, Boca? E aí, Mike? Bora lá, Space? R2, moleque doido. Bom dia? Bom dia. Cês tá cansado? Tá com sono da viagem? Boa. Space, parte o Space? Partiu. Bora? Mano, tá todo mundo meio que dormindo aqui ainda, tá ligado? Mas vai conseguir. Nosso motorista particular. Mano. Eu tenho que pedir um motorista particular, né? Eu tenho que pedir Uber, mano. Vamos, vamos, vamos. 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 Mano, a parte mais tensa de viajar assim pra Sampa é que aqui as coisas são muito longe uma da outra, sabe? Tipo, não é que é muito longe, mas tem muito trânsito, acaba demorando bastante, sabe? Então pra gente ir na loja de roupa, porque é logo ali, mano, eu acho que vai e... Quanto tempo você acha que demora daqui lá? Mano, a gente já tá falando, ó, a gente vai demorar 40 minutos. 40 minutos? É coisa de 10, 15, 16 minutos. Ô, São Paulo é muito, tipo, longe, né? Então é curto, mas o caminho é longo. É. É curto, mas o caminho é longo. Mas quer dizer que, tipo assim, tem muito trânsito, mano. É curto, é, mas... É, muito trânsito, o caminho é muito intenso, sabe? Já pediu meu, mano. Chegou o nosso Uber, vamos entrar. Oi, 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 oi. Opa, beleza. Beleza. E, rapaziada, falei pra vocês que eu comprei a roupa, tá ligado? Eu não ia vir na loja. Aí, tio, chegamos na loja. Essa aqui mesmo, Space P. Esquece. Esquece ou não? Ó, hoje eu vou tomar um banho de loja. Mano, é... Porque eu tô precisando, tá ligado? Tô precisando, ó. Vocês pintaram essa camiseta aqui, né? Essa não faz tempo. Ó, 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 ó a pintura dela rachando aqui, ó. Tá ligado. Mas também, mano, três anos, uma blusa, né? Mas eu gosto dessa camiseta, hein, mano? Ah, não, três anos. Eu gosto dessa camiseta. E aí, cachorro? Vamos, Roma, tomar um banho de loja? Vamos, vamos, mano. Bora? Bora. E aí, Miguel? E aí, papai? Vamos sair daqui trajado, que tem a festa do Kevin pra ir hoje é noite, né? Tem que, né? Naquele fique, né, mano? Tem que estar ajeitado. Ajeitado. Naquele naipão. Vou pôr um terno, uma gravatinha, ó. Hoje eu vou slim fit. Você não vai pique executivo? Slim fit, mas aqui não vai ficar tão slim. Mano, você tá quase passando eu, Gopi. Ah, eu tava passando, hein? Tá gindo no quarto aí, papai. Rapaziada, conheço um pouquinho, daí da época o bicho era uma tripa que você corre. Tá ficando gordo, mano. McDonald's. É, mano, McDonald's. McDonald's, McDonald's, McDonald's. McDonald's, 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 McDonald's. Mano, tem que vir arrumar hoje pra aqui na Space pra eu não fazer uma aparição bonita lá no Kevin, né, mano? É, então, ó. Olha o estado que eu tô. Mano, aqui tem camiseta, tem que ir, já vê aqui antes? Não tá vindo. Tá longe é top, mano? É top. É pra caramba. Começa a olhar, meu filho, porque eu vou te falar, o tempo é que passa rápido aqui dentro, que tem roupa, hein? Eu imagino, mano. Olha o tanto de coisa que tem, mano. Ó, tem camiseta pra tudo. O que eu disse aqui, mano? O Léo pegou um, ó, isso aqui, mano. Ó, isso, né, hein? Tá, mesmo. Bom, rapaziada, vamos começar a escolher aqui, então, o que que eu vou comprar. Mano, eu tô só com medo, tá ligado, do valor final, porque, mano, comprar um monte de roupa assim, tá ligado? Uma vez, não é fácil, tá ligado, né, é difícil, então, você vai ter que escolher aqui, mano, a dedo. Tem um monte de camiseta, mano, aí você fica louco, né? Tipo assim, eu não sei, essa daqui é branca. Gordo, mano, que eu vou comprar camiseta branca, assim, vira um negócio. Eu acho que... Tá falando aqui já com estrelas, novidade aí, vamos pegar tudo, mano. Vamos. Não, falei, velho, hoje é festa do Kevin, né, Kevin, tem que ir bonito. Tem que ir pesado, mano. Tem que ir bonito. E eu não entendi moda, mano, o papo de melhor auxiliar aqui já. Fazer um look da hora pra vocês, só as melhores marcas. Champion, Nike, Lean Sportwear que tá bombando. Vocês vão ficar da hora, mano, vem comigo. Rapaziada, o que que eu sei que eles falavam? Foi isso? Mano, olha essa blusa aqui. Tá na Nike. Olha esse aqui, né? Vamos ver. Você vai me falar, Thiago, você vai ficar bom ou não? Vamos ver. Será? Eu vou ser o seu palpitador hoje. Já combinou com o relógio aqui, hein? Ah, esquece, mano. Vamos ver, mano. Vamos trocar só essa camiseta, mano. Que eu tô com ela, mano. Vai, Pim. Ah, não, nervosa. Nossa, pra sair de moto, ó. Nervosa. Pra sair de moto no dia que estiver muito frio. Muito top, mano. Gostei, né? Cor neutra. Eu separei mais coisas, hein? Vamos ver, vamos ver. Você já tá... Ah, esse aqui é seu? Não, hoje eu tô enregaçando. Ah, acho que tá enregaçando. Olha a camisetinha, Thiago. Olha o jeito que... Cabelinha? É. Mano, eu não experimentei ainda, mano. Foda, hein, mano. Acho que eu vou experimentar pra você dar a sua opinião. Coloca aí, e essa bermudona aqui da Nike? Ó, bermuda da Nike. Você gosta de calça assim mesmo? Calça de moletom. É, você gosta. Tá até usando, viu? Ah, mano, é da hora, ó. Massa, hein? Ó, fica massa no corpo. Fica quentinha, confortável. Vai lá, troca daqui. E essa daqui é daqui, mano. Se for pra dar Space, mano, é palco demais. Ah, você já tá com o bagulho tudinho no Space? É, na verdade, essa aqui é... É que eu comprei da última vez que eu vim aqui. Vamos ver, vai lá, então, troca lá. Tem também essa outra bermuda aqui, ó. Essa é bonita. Essa aqui é bom pra andar de moto. Tem zinha. Na 1.200, ela é cheia de derrubar o que tá no seu bolso. Lembra que eu fui lá na casa de vocês? Vi, ó. Eu empinei, meu celular caiu no meio da rua. É, eu já perdi seu negócio. Celar caiu no meio da rua, ó. Aí, rapaziada, vamos experimentar? Vamos ver se vai ficar bom? Não quero ver, hein? E agora? Ah, moleque zica. Ficou bom mesmo? Zica do baile, moleque. Ficou legal, mano. Tem que pegar mais camiseta assim, velho. Vai, pega, velho. Tem que pegar mais. Tem uma da hora aqui, ó. Corredor 3. Valorização B. Seguindo sinaleira direito. Seguindo sinaleira direito. Bora. Bora! Galera, parece que é fácil escolher, tá ligado? Mas não é, mano. Tipo, você tem muita coisa. Ficou perdidinho. Olha o boquinha. Não sabe nem pra onde que olha. Não sei nem pra onde que eu vou. Olha o Gui, tá. Ai, meu Deus. O Roma tá tipo... Ai, Jesus. Tem muita coisa, mano. O Miguel tá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu só achei outro legal também. De perto ninguém é normal. De perto ninguém é bonito. De longe parece que é feio. De perto parece que é longe. E rapaziada, eu vou deixar o Instagram deles aqui, tá ligado? Pra quem é daqui de São Paulo, da região do Tatuapé. Mano, vale muito a pena você vir aqui dar uma conferida, tá ligado? E pra quem é de São Paulo, entendeu? Agora, mano, eu tenho que comprar mais coisa, tá ligado? Porque acho que tá fraco minha compra ainda. Tiago, acho que eu tenho que comprar mais coisa ainda. Esse banho de loja meu tá meio fraco, não tá? Preciso de mais coisa, não preciso? Claro. Olha isso aí, Tiago. Isso aí você gosta, né? Mano, eu já te dei a dica, ó. Olhou, pegou. Então, mas eu já peguei aqui. Mano, preciso de uma calça jeans. Lembrei, preciso de uma calça jeans. Ó, acho que se tiver essa aqui, acho que... Esse aqui não vai entrar ainda não, filhourinho desse negócio. Ixi, preciso de uma maior. Vamos pegar aqui. Ó, com o John. Acabou esse aqui, hein? Gerardo, tá perdido aí também? Mano, tem muita roupa, mano. Olha pra cá, olha pra lá, olha pra lá. Pô, só descaviseta, você manda. Nossa, já tá pegando uma pinca também. Toma, mano. Banho de loja hoje. Você já pegou na pinca? Não. Já? Aqui, mano. Pica de roupa. Nem subiu em cima. Ei, banho de loja hoje também? Banhozinho de loja. Não merece. Chegar em São Paulo, se põe esse prêmio, mano, é o que manda, velho. Então, a gente tem que sair bonito hoje. A gente tem que sair bonito. Bonito é difícil, mas bem vestido não é válido. É verdade. Vou pegar umas camisetas, igual eu falei, ó. Ó, ó. Vem pro pai. Vem aqui, ó. Vem pro pai também. Que eu vou colocar aqui. Eu vou ficar com as minhas coisinhas. Vai aqui. Vou pegar uma dessa aqui também, ó. Tipo, pochete, tá ligado? Porque esses dias eu perdi a carteira na moto, mano. Fui falta de bolso. Porque esses shorts, esses caras que eu compro, às vezes acabam não dando bolso pra tudo. Porque você sai com o celular, com a carteira, com a chave de casa, a chave da moto. E aí, mano, eu perdi a carteira esses dias, né? Essa brincadeira. Então, eu vou levar um negócio desse. Uma pochete. Mano, não sei se eu vou escolher um boné, tá ligado? Mano, tem muito boné bonito. Preço bom, sabe? Só que eu gosto muito de usar o do canal. Isso que é o problema. Colocar uma camiseta ali, minha faça. Agora, mudar meu boné, Estrela. É, eu sei, mas de vez em quando você troca. Tem opção aí, tem bastante. Mano, a compra aqui já vai ficar caro. Igual eu falei, um banho de loja. Ó, pochete, calça jeans, camiseta, bermudinha, tênis da Lacoste. Lacoste. Aqui, ó, camiseta, blusa. Tudo aqui, mano, tudo que vocês viram no meio do vídeo. E a parte mais triste aqui, tá ligado? É a parte de pagar, mano. Não sai com as roupas bem, mano. É gostoso. Chuta quantos que deu minha compra. Mano, quanto? 6.200. 6.200. Então eu tô fodido, então, viado. Você pegou bastante? Pô, eu peguei e foi tudo. Rapaziada, mano. A compra hoje foi monstro, tá ligado? E galera, se vocês gostaram dessas roupas, você também pode ganhar um kitzão pesado. Por quê? A gente falou aqui, mano, de fazer um sorteio pra vocês. E a gente mostra no vídeo, né, Estrela? Esse tanto de roupa e tal. Vamos fazer um sorteio pra galera, pra galera sair felizão também. Por exemplo, o produto que vocês pegaram aqui, o pessoal que é inscrito, que segue vocês, vai participar do sorteio pra ganhar também. Então a gente vai fazer uma foto aqui, oficial. E vamos colocar o sorteio aí pra vocês participarem. Vamos fazer uma disputa, qual vai ser mais caro? A minha, a sua? Será, mano? Ó, ó aqui o tanto de mim aqui, ó. Vixe, Renato. Dombrado, viu? É uma pilha. Rapaziada, eles vão postar uma foto lá no Instagram da loja Space Premium, que vai rolar o sorteio pra vocês, tá ligado? Então você tem que ir lá no arroba que tá aparecendo aqui na tela, seguir eles, tá ligado? Curtir a última foto e participar do sorteio na foto oficial. Lembrando, mano, que a loja aqui em São Paulo não tá tua pé. Então pra quem é da zona leste, mano, encosta aqui que vale a pena, sério. Pancada mesmo, eu saí lá de Londrina pra comprar roupa aqui. Calma. Eu já tô bem trajado, hein? Não, eu já vou pegar e vou trocar de roupa aqui, já? É. Porque, mano, essa camiseta minha aqui tá suando, velho. Tá calor, né? E essas aqui que eu comprei aqui, ó, é tão fresquinha, é um tecidinho top, tá ligado? Fino, né? Algodão egípcio. É. É algodão grego? Ah, é diferente, mano. Grego ou egípcio? Egípcio. Egípcio? Romano. Romano? É. Italiano. Vamos ver a pilha do Renato aqui, ó. Ó, aí, aí, aí. Vinte mil, vinte mil. Mas, já, mas, como assim já deu tudo isso aí, eu entendo? Alô, Matuelo. Aí, rapaziada, ó. Primeira sacola, segunda sacola. E essa aqui tá abarrotada, hein, tio? Ah, eu vou sair daqui agora como? Dourado, hein, moleque? É, só. Agora ela vai lá no dentista. Ó. Sorriso brilhando. Ela vai lá no Paulo Antônio. É, o Paulo vai lá no... Doutor Paulo vai deixar ela aí brilhando. Mas isso vocês vão acompanhar em um outro vídeo, um outro dia, porque, mano, esse negócio do dente que a gente tá falando é um negócio que, tipo, não vai acontecer hoje. A gente vai lá hoje pra acertar, mas vai acontecer. Eu vou colocar lente no dente. Não sei se vocês querem que eu faça um vídeo disso. Eu posso fazer um vídeo pra vocês mostrando, tipo, eu colocando, tipo, antes e depois. Vem aqui, ó. E nem daqui é mais, mano. Vinte e quatro mil. Vinte e quatro mil. Vinte e quatro mil, cara. Quanto isso que deu? É sério, não? Caralho, velho. Não, não. É sério, mano. É sério, mano. Você não quer mais comprar roupa na sua vida? É isso? É, isso que ele tá querendo. Isso engorda. Isso engorda. Mano, fodeu. Perde tudo. Não, tô brincando, mano. Então pode ser. Mano, deve ter dado um pouco menos, tá ligado? Não, eu mesmo. Mas o Renato, ele é cheio de esconder ouro, rapaziada. Pelo menos uns quinze mil ali ele gastou. Quando foi, porque? Ah, ele esconde ouro, né? É, uns quinze mil. Ó, não vai ser mais que três, mano. Eu faço vídeo banho de loja e o cara que gasta uma xijota em roupa. Rapaziada, vai lá. Participa do sorteio. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Acompanhar o vídeo que vai sair aqui amanhã. Porque todo dia tá saindo vídeo novo no canal. E também não esquece de me seguir no Instagram. Segue eu, segue a loja e participa do sorteio. Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. Tchau. Tchau.